e quando só come pouco mesmo, bebê de 10 meses, comia muito e começou a comer menos, pode oferecer fruta de sobremesa? Valesca, entra naquela situação, oferecer fruta de sobremesa como uma forma de substituir para ver se o bebê come mais um pouco, para ver se ganha mais peso? Não, aí você já está indo contra tudo que a gente conversou aqui. Então, a criança vai ter as horas da fruta, a criança vai ter a hora da comidinha de panela, é importante essa individualização de cada coisa. Se o seu bebê, um bebê que ganha menos peso, mas ele segue dentro de um padrão de curva normal, ele não tem achatamento da curva, tem um bom desenvolvimento, pode ser que isso seja perfeitamente normal, essa seja a constituição, a forma dele se alimentar. Então, é muito importante que isso seja bem avaliado pelo pediatra que acompanha, para tranquilizá-la e assegurá-la da melhor forma de fazer a continuação da alimentação do seu bebê.